Comunicado dos Movimento das Forças Armadas, 25ª de 1974. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de que recolhem-lhes as suas casas, nos quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da era que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que repõe-nos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitadas a quaisquer confundes com as Forças Armadas. Temos aqui a entrevista de Alex Sweeney, aqui no estúdio. Consegue dizer alguma coisa? Ora, é muito boatada. Eu estou extremamente chocado, porque eu vi, portanto, o que é que eu vi? Eu vi uma cabra, uma! E depois, foi isso. Posso fazer uma pergunta? Uma cabra em Pura Lisboa, em Revolução? Hã? Uma cabra em Lisboa, em Revolução? Oh, 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 Luís Miguel, não sei o que estás a falar. Ora bem, o senhor disse que viu uma cabra. Epá, oh, oh, Luís Miguel, tudo bem, cabras e tal, mas, mas, porquê cabras? Continuando aqui. Tens agora aqui, Filipe, no estúdio, sim, o que é que tem a dizer sobre a cena que está aqui a passar, pá? Eu não, peraí. Está, está, Lisboa, está muito, Lisboa está muito caralho, está, tipo, está em Revolução, o que é que tem a dizer? Ah, pá. É um escândalo! Eu não, eu não sou boa improvisória, tenho que pensar nas coisas. Ora bem, tens aqui uma comunista, o que é que tens a dizer sobre esta Revolução aqui? Uma comunista, é para falar sobre o comunismo? Não! Olá, muito boa tarde, olá, muito boa tarde, olá, muito boa tarde, olá, muito boa tarde, eu queria, eu queria fazer um anúncio, que é o seguinte, eu queria, eu queria lhes falar sobre o que é o Lusco-Fusco. O Lusco-Fusco é...